Exatamente, Datena. Os homens do Corpo de Bombeiros já colocaram o bote na água, vão colocar na água nesse momento pra resgatar algumas pessoas. A água tem pontos que estão na cintura, outros pontos... Olha, olha um carro tentando de voltar aqui, Datena. É um carro que tem capacidade... Não, ele tem... é um carro próprio pra isso, Datena. Pra todo o terreno, o ar dele, a tomada de água em cima. Ele vai bater aí, velho. É, mas se o motoriza pro abelidoso, ele consegue, Datena. É... Porque a entrada de ar, eu já dei, quando eu tive um carro desse, você consegue passar com a água pra cima do capô, Datena. Agora tem que ter habilidade. O Abito, você fala de contar mentira, que você vai cair daí de cima, hein, Abito? É, isso foi gravado. Meu Vivação, meu programa Vivação, mostrei isso no ar, Datena. Ah... Então, realmente, escapei, né? Essa eu escapei. Eu quero ver a gravação amanhã. Opa! Eu quero ver a gravação amanhã. É porque esse carro aí é um carro anfíbio. Anda dentro d'água, fora d'água. Comandante Abito conta mentira a 3 mil metros de altura. Isso é brincadeira. Amanhã eu vou mostrar você mentira. Se você não me mostrar amanhã, você passando numa água violenta... Em Fortaleza. Aonde? Em Fortaleza. Ah!